Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde e boa noite para vocês. Eu espero que vocês estejam bem na medida do possível, eu estou bem, graças a Deus. Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um projeto que eu já queria ter feito há bastante tempo. Eu estava dependendo de um franguinho que eu deixei para reprodutor, porém, esse franguinho não se desenvolveu como deveria desenvolver. Por quê? Porque os irmãos dele, gente, batia muito nele quando ele era pequeno, então ele era o mais mirradinho da turma, tá? Eu vou mostrar eles para vocês depois, se eu lembrar. Então, o que eu vou fazer? Aqui em casa tem um galo de pescoço pelado, começou a cantar e a casa lá com as galinhas faz pouco tempo. E a Flocos, a Flocos já está botando e a Shakira está choca, tá? Vou mostrar a Shakira ali para vocês também. E aí, o que eu vou fazer, gente? Nessa baia aqui, ó, que vocês estão acostumados a ver o pintado, eu soltei o pintado e a cristal que eu tinha colocado aqui dentro. E aí eu vou colocar a Flocos e esse galo, tá bom? Vou mostrar para vocês qual que é. O pai desse galo, gente, soltou bastante franguinho e franguinha com genética de mil flores, tá? Com genética não, com a cor mil flores. Ele era um galo bem laranjadão, sabe aqueles galos laranja por inteiro com rabo preto? E o filho dele saiu praticamente a mesma coisa. Ele já acasala com uma das galinhas ali do lote, ele já acasala com a Marieta. Então, eu creio aí que tem probabilidade. Então, eu vou colocar a Marieta aqui dentro. A Marieta é uma pescoço pelado que tem topete. E a Flocos, tá? Eu não sabia que a Flocos já tinha voltado à postura. Porém, eu fui dar uma olhada no ninho das chocas hoje e eu descobri que ela está voltando lá dentro de novo. Tá? Então, eu tenho que fazer alguns reparos aqui e eu vou mostrar isso para vocês. Então, gente, aqui dentro da baia onde o pintado ficava, tem os frangos GLCs. Esse terninho aqui. A Lola. Gente, a Lola ficou choca. Eu passei uma garnizézinha lá para o outro lado para ficar junto com o Juventinho, né? Mas aí o que acontece? Eu passei a garnizé errada. Mas acontece. E tem essas duas aqui. Gente, essa franga aqui, ela é muito estranha. Ela não está doente, mas ela sempre foi desse jeito assim, sabe? Relax, calma. Parece que está meia... Sabe? Então, desse lado aqui, gente, nós temos... A Shakira. Nós temos a senhora sem nome com topete chocando. E aqui nós temos a Maria. Tá? O que eu vou fazer? Eu não vou deixar nem a Maria e nem a Shakira aqui dentro. A Shakira, eu vou tirar o choco... É, a Shakira eu vou tirar o choco dela. A Maria, ela vai continuar chocando. Só que eu vou passar ela para o lado de lá. Tá joia? E a garnizé vai continuar por aqui. A Lola, gente, eu acho que eu vou passar os filhotinhos da Maria que está para nascer, que estava na Bela. Eu vou passar para a Lola. Eu vou passar, não. Eu vou passar para a Lola criar. Tá? Vai ser a primeira vez dela. Ela está chocando, eu acho que já tem uns dois, três dias. Chocando não, pousando no ninho, né? E aí os filhotinhos começam a nascer amanhã, se eu não estiver enganado. E aí eu vou passar para ela. Mas isso aí eu mostro para vocês ou no vídeo de terça-feira ou no vídeo de sábado que vem. Tá ok? Mas aí o que a gente tem que fazer? Os bonitos aqui, gente, arrebentou essa parte da tela aqui, ó. Estão vendo? Que ficava bem esticado aqui do outro lado. Então, aí eles esticaram. Esticaram não. Eles rebentaram. E aí eles ficam fugindo por esse buraco. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma gambiarra aqui. Vou colocar uns preguinhos para que eles não consigam passar. Depois eu vou jogar uma ração lá para as outras galinhas. E aí eu vou trazer a flocos, o galo que não está em nome e a marieta aqui dentro. Beleza? A marieta não, gente. É a julieta. Falei errado. A marieta é a galinha que não tem pescoço pelado. É a julieta. Desculpem, eu falei errado. E em relação às frangas, gente, só vou deixar as fêmeas aqui dentro, tá? Tem um macho aqui também, mas eu vou colocar ele lá para o lado de fora. E ainda vou ver como vai ser a reação das galinhas, tá? Porque vai ser o primeiro contato dela, das galinhas com as frangas e vice-versa. Então não sei se as galinhas vão aceitar de boa e vice-versa de novo. Beleza? Gente, o pintado e a cristal estão aqui do outro lado. Já aproveitando. Quem é juventino é esse garnizézinho aqui, tá? Então o pintado e a cristal vão ficar por ali. E olha só, gente, o que eu descobri de novo. A Clara está me surpreendendo a cada dia. Olha aqui, gente. Ela botou aqui oito ovos e eu nem desconfiei que ela estava botando aqui. O nenhum estratégico, né, gente? Olha só, que gracinha. O meu medo, gente, era esse. Ele não se interessar na garnizé. Mas é a primeira vez que eu vejo ele fazendo isso. Então quer dizer que vai dar certo. Já vou aproveitar para mostrar para vocês. Mentira, gente. Eu vou deixar para mostrar para vocês depois, tá certo? Então aqui está a Lili, que eu pensei que era a Lola, e o Juventino. Mudanças de planos. Muitas mudanças de planos. Gente, eu disse a vocês que eu iria tirar somente a Shakira do choco, né? Porém, eu não vou tirar só ela, tá? Eu vou tirar a Maria e tem mais algumas outras galinhas também que eu vou tirar do choco, tá? Eu já falei isso, já comentei com vocês, acho que no vídeo passado, que eu atualizei as chocas, né? Que eu iria tirar algumas galinhas do choco. E aí eu vou aproveitar para fazer isso, já que eu já vou tirar o choco das duas logo. Lembrando que eu vou acrescentar lá dentro, junto com o frango, que eu já vou mostrar para vocês, a Shakira e a Maria, tá? Eu queria deixar a Maria junto com o pintado mais uma vez, mas isso eu vou fazer sem ser nessa próxima postura, na outra postura dela, tá bom? Ela está bem feinha agora, gente. O lugar que ela estava chocando era dentro de uma caixa, então eu achei arriscado deixar ela continuar chocando lá dentro E o frango tentar acasalar com ela e acabar quebrando os ovos da Shakira Que, gente, dessa vez ela botou uns ovos muito grandes e a coloração muito mais forte do que ela estava acostumada a botar, tá? Então, vou tirar uma ninhada da Maria com o frango que eu já vou mostrar para vocês E eu quero tirar também uma ninhada da Shakira Como a Shakira está choca, gente, ela vai fazer a postura aí, eu creio que daqui umas duas ou três semanas, tá? As vezes que ela fica choca, ela demora bastante para voltar à postura Sempre que elas estiverem aqui, elas vão ficar aqui mais ou menos uns cinco ou seis dias Até elas perderem o choco, elas vão ficar com ração de postura à vontade para elas comerem absolutamente o dia inteiro, tá? Isso vai fazer com que os nutrientes que elas perderam aí nesse período pequeno que elas ficaram chocas Se recomponha de forma mais rápida, tá bom? Então, agora eu vou lá pegar mais duas galinhas para colocar aqui dentro, que está choca também E vou ver se vai dar certo, né, gente? Porque as duas são briguentas e as outras duas que eu vou colocar aqui dentro também são Mas, torçamos aí que dê certo As galinhas que eu vou tirar do choco, então, gente É a Pérola e a Louie É, gente, eu coloquei ela lá, só que as outras galinhas começou a bater nela e ela por si própria já saiu de lá de dentro, tá? Então, ela provavelmente vai ficar aqui do outro lado, junto com o pintado Eu espero que ela não volte para cá, porque se ela voltar, eu vou ter que prender ela num viverinho fechado e sozinho, tá? Ela acabou de voar para cá, então é isso Quanto à Pérola, gente, ela é ainda mais briguenta do que as outras, tá? Então, sem condição alguma de eu colocar ela lá dentro junto com as outras duas, tá bom? E a Louie acabou de voar para cá de novo Eu vou fechar ela no outro viverinho que eu tenho ali Que é onde a Dora estava chocando, tá? Uns três dias que ela fica lá dentro também Vou dar a ração de postura que nem eu vou fazer com as outras E depois eu fecho a Pérola, gente Tem, acho que, três ou quatro ovinhos aqui debaixo dela agora E que estão em incubação também Mas é isso aí Não vou mostrar fechando a Louie, porque agora eu vou ter que esperar ela voltar para dentro do ninho de novo Eu tenho mais duas coisinhas importantes e interessantes para mostrar para vocês Uma dela, gente, envolve essa galinha aqui Totalmente diferente Que vocês estão vendo, tá? Ela é bem grande E bem arisca, como vocês podem observar e ver Mas, tecnicamente, gente É a galinha que eu ganhei do vizinho, tá? Eu comentei com vocês há muito tempo atrás Que ele tinha me dado as galinhas Porém, deu aquela doença de cair o pescoço Aí, depois de mais ou menos uns dois, três meses Ela voou para cá de livre e espontânea vontade, tá? Estava só ela ali no quintal, as outras morreram todas E olha só, gente Que galinha gigante Ela está aqui comigo, gente Desde a segunda-feira que eu voltei lá na casa da minha tia Que foi quando a Dora morreu Então a Dora morreu E aí, quando eu abri o lote Eu já vi ela e falei Opa, essa galinha aqui não é minha não Então, tecnicamente, é uma substituta da Dora Ela também tem o bico bem curtinho É braba Muito grande E ela, por enquanto, gente Estava acasalando com o Natalino Ela, provavelmente, eu acho que já começou a botar Porque eu estava vendo ela batendo nas galinhas chocas ali Mas, do outro lado ali Vou mostrar para vocês Espera aí Desse lado de cá, gente Onde ela está Tem os ninhos também Tá? Que foi onde as garnizes chocaram Os ninhos ficam nesse canto de cá Tá? Mas olha só Ela é muito grande Ela está um pouco assustada, gente Porque eu fiquei uns dez minutos Tentando tocar ela para cá De forma amigável, tá? Sem ter que pegar ela Eu até tentei pegar, gente Coloquei ração ali Mas aí Eu errei a mira, né? E aí ela não voltou para o coxo de novo Uma outra coisa que eu tenho que falar E mostrar para vocês é A Judite, gente A Judite tirou Melhor dizendo Começou a tirar os pintinhos Nasceu dois E ela já desceu do ninho, gente Estava muito calor Onde ela estava chocando E aí ela não suportou ficar lá dentro E desceu, tá? Os outros ovos dela e da Dora Estão na chocadeira E eu vou mostrar para vocês Eu vou mostrar para vocês então No vídeo de terça-feira Tá? Porque o meu planejamento É prender ela E colocar todos os outros pintinhos Que nasceram com as características Que eu quero Junto com ela Tá? Como ela é uma galinha muito velha Já, gente Ela fica com os pintinhos aí Cerca de três, quatro meses Isso para mim Nessa época do ano É bem interessante Porque eles vão crescer Saudáveis E quando ela largar deles Ela já vai iniciar Uma nova postura E os franguinhos Já estarão livres de riscos Tá bom? Então Nasceu dois Eu acho que desses dois Que nasceram O de trás mais escurinho É suro Tá bom? Aqui está o pintado É a cristal O pintado provavelmente Está querendo voltar lá para dentro Mas Ele vai ficar solto aí Durante uns dois, três meses Tranquilo e sossegado Gente, olha o tamanho do rabo desse galo Top demais, né? Cara, isso é muito bonito Me disseram, gente Que essa cor aqui É splash Não sabia, tá? Então Voltando aqui para dentro Vai ficar só vocês duas aqui mesmo Com panheiras E agora eu vou mostrar para vocês Os frangos Os frangos não O frango E a galinha Gente Os ovos da Shakira Eu passei para a Lola Passei Os ovos da Shakira Eu passei para a Lola Tá? Mas eu não sei Se eu vou deixar A Lola mesmo chocar Eu tenho um pouquinho De receio da Flocos Entrar aqui dentro E querer botar aqui Sabe? E acabar Quebrando Os ovos que ela está chocando Gente, parece um Um montuadinho, né? Olha só que gracinha Mas Em todos os casos, gente Aquele ali é o frango Eu tenho medo De ela entrar e fazer isso aqui Tá vendo? Então, gente É por aquele único motivo Que eu tenho medo De deixar ela aqui dentro Tá? É um lugar novo para ela Ela machucou o pé É um lugar novo para ela Então Ela está Desconcertada ainda O Bartolomeu, gente Está doidinho Para dar uma surra no galo aqui Mas então Esse aqui é o galo Tá? É um frangão Muito bonito Nem tem espor ainda Ele já está cantando Eu só não sei se A Flocos já está aceitando Ele, tá? Porque Ele é um frango novo, né? E ela já é uma galinha Com mais de dois anos Então Tem que ver essa questão aí Como ela já estava botando, gente É provável que os dois Três, quatro Os dois, três Ou quatro primeiros ovos Que ela botar Vai ser ainda do Natalino, tá? Então Por esse motivo Que ela vai ficar aqui dentro Até depois Que ela largar o choco Depois que ela ficar choca Tá certo? Ó Ele não manda muito nela ainda Exatamente Por conta desse grungido Que ela está fazendo Tá certo? O frango da perna bamba, gente Não teve solução Ele anda um pouco Abaixa Anda um pouco Abaixa E realmente é um frango, tá? É o primeiro frango suro Que se desenvolveu Até ficar grandão Aqui em casa O Bartolomeu Querendo brigar E o Fran Correndo da briga Fica susto aí, cara Ele não vai roubar Suas namoradas, não Fica tranquilo Mas é isso aí, gente Vamos ver agora Eu mostro pra vocês Melhor dizendo Eu atualizo pra vocês Então no sábado que vem Sobre eles A flocas Provavelmente Já vai botar Aqui dentro Eu também vou colocar A reação de postura Porque os ovos dela Gente, tá cada vez Diminuindo mais Daqui a pouco Tá aparecendo ovo de garnizé Tá? Então eu creio Que seja a falta De alguns nutrientes Essenciais aí Tá certo? Os pintinhos Que nem eu falei pra vocês Eu até iria mostrar hoje Mas Eu vou deixar pra mostrar No vídeo que vem Aí eu já atualizo Todos os pintinhos também Tá certo? Tanto os que nasceram Dos 20 ovos Que tava chocando Quanto os que nasceram Agora dos ovos Que a Judite E a Dora Tava chocando Também Beleza? E outra coisa Lembrando que Os ovos da Da Maria Gente, já tava bicando Então Eu vou atualizar Tudo pra vocês No vídeo de terça-feira Será um vídeo Absolutamente Envolvendo A atualização Dos Pintinhos Tá certo? Uma coisinha Que eu esqueci De falar pra vocês Sobre os ovos Que a Judite Tava chocando Tá? Ontem A maioria dos ovos Já tinham Praticamente nascido Tinha alguns lá Que não tinha Nem sinal de pintinho Então eu fui fazer Ovoscopia Gente E infelizmente Cinco dos ovos Que ela tava chocando Morreu Tá? Mas eles morreram Assim Nos décimo Sétimo dia Sabe? Mais ou menos ali Próximo de nascer Inclusive O único ovo dela Que tava chocando Gente Acabou morrendo Tá? Deu pra ver Até a peninha Dos pintinhos Assim gente Me deu uma dor No coração Eu tava com a expectativa Tão grande De tirar Conseguir tirar Algum pintinho Dela Porque da última vez Que nasceu Gente Nasceu bem escurinho E suro Coisa mais linda E barbelinha de boi Também Tá certo? Mas Em todos os casos Eu mostro os pintinhos Pra vocês Como eu já falei No próximo vídeo Tá? Eu faço uma atualização Geral Dos pintinhos Que já foram Vocês não vão ver Mais Meio óbvio Né? Mas os pintinhos Que ficaram Os garnizezinhos Como é que eles estão Gente Tão uma fofurinha Já a maioria Já tá tudo Com o rabinho Empinadinho É Eu fico Abismado Encantado Mas É isso aí gente Eu espero que vocês Tenham gostado Talvez o vídeo De hoje tenha ficado Meio bagunçado Porque eu não tinha Nenhum roteiro Pra Pra eu fazer Pra ser bem sincero Com vocês Não sei nem o que Que eu vou colocar Na capa desse vídeo Tá? Mas É isso aí Volto com vocês Na terça-feira Que vem Se Deus quiser Com Os pintinhos E Um grande abraço Tchau, tchau E fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau